Salomão, abraço Certo na inima, um fogo Vou de salar, bíblia Vou de salão, bíblia Vou de salão, bíblia Vou de salão, bíblia Certo na ofende, femei Certo na inima, um fogo Certo na pele, raca, raca Carueno, esta mais um show Ha, 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 ha Cheque, cheque, cheque Cheque Vamo por dentro dele. Onso, alô! I love you brother! Ate um programa com nós, é normal! Na dança... Na dança, na dança! Na dança! Na dança! De marta no suraj! Inima noastra! Tuma, 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 tuma... Uma dança, suraj! Suraj, suraj! Suraj, suraj! Suraj, suraj! São Paulo, São Paulo e São Paulo São Paulo e São Paulo E aí Mary Lay 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 Se pode ounce fericitõ PaiatulRec curtiricõ Lay 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 Se Sundar PaiatulRecur cả Lay 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 Praia нуai na ma scãdã scãdã bomi na ma scãdã scãdã bomi na ma scãdã scãdã eu não moro ane foi, cantã salat 좋ã dami na ma scãdã scãdã bomi na ma scãdã scãdã Olho da música, estão indo Saia O negócio do capital é O negócio do que fazer de virar Ela é a música do que fazer Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Tchau, tchau 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 Mãe, cê-lhe, 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 cê-lhe. Mãe, cê-lhe, cê-lhe, cat motivates. So, adeciune, clarinet, binocular, tu ca loutar, un stint de rocker, tu ca loutar, em primul rând, loutareste, pô rog! Doin' low, doin' low, doin' low, doin' low, yeah, 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 yeah Hey, 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 sus, hey, sus, hey, sus, hey, sus, hey, sus, 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 sus! Sua, não é do que a senhora. Amor, 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 amor Amor, amor, amor Are fino-me um leu de viz O parte, singurul Care l-a detronat por Romeu, fantastic Eleu de viz Vamos, ui son Viara, vino-mei, coça A Romeu Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Amor E Li 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 Rog, 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 chê competitor Li 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 literature uh patar atleta atleta nach Te... 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 Tu erai o maide-o vreme. Duha... 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 Omo care a stat pe-n Canada câteva luni... S-a venit pe-jos... Nu că ai venit pe-jos, dar ai venit de-acolo să ne înveți ce înseamnă... Miagara... Alceano... M-麻... O-j le dinarico, le mirasică! Sei! M-ai-ai-ai-ai-ai-ai... Dos pe- bai... Pot reconoce încânză... E aí, 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 e Luauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaua Saliré, te queres, te queres Suicidero comandre Se, 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 se Se, 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 se Estes que o melhor é o maior E linda o burro da minha vida E a sorte do que eu tenho tempo E se liga e como um film E o que é o melhor eu Estes que o melhor é o maior Estes que o melhor é o maior O pene, o pene, o pene, a manai, vamos Mas a botão de baixo, pa, pa Aira, zoa, zoa Da na ICA, um chumine, sim Andra mine, sa mă duc in the ICA Da na ICA Para toda a luna presente Fora a luna de la Nica Para o Sebi Sebi, Sebi, Sebi Fora a luna de la Nica Fora a luna de la Nica Fora a luna de la Nica Para o seu vindo pastrobala de raza Incostação de mijara Diz que não pera nem para Só cingra Para a luna de la Nica Para a luna de la Nica E apoi Auzi ce pira sa ceguilinune Auzi ce nu te calo vilem Ai facu a luna de la Nica Vite ca veni sa arat Auzi ce pira sa ceguilinune Auzi ce nu te calo vilem Ai facu a luna de la Nica So Cingarica, xeapu meu Nica Sobele, sobele, sobele Sobele, sobele Sobele, sobele, sobele Sobele, sobele, sobele Sobele Fa a luna de la Nica Sobele, sobele ואste graza Doximo, doimo, doimo, doimo Si Chuji, chuji Se la ab Eu quero acertar eu, tudo que eu truco Acertou, acertou, acertou Acertou! Acertou! Cine-me, doamne Regina Cine? E valoarea mea Cristina Reste! E Cristina, fericina Reste! É Cristina, lui inca! Cine-me, doamne Regina Cine-me, doamne Regina E valoarea mea Cristina Reste! Așa que o pune rejele Cu valoare, cu respect, cu emblema A CIDADE NO BRASIL 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 depois de dois pontos quadrados, essa é a super ajeita. É igual a minha, ele pisar amanhã! Um, dois, três, um, três, seis, seis... amanhã! Jatuz! Uh-huh! Amanhã! O que você está falando? Por que você está falando? Berlando, eu vou te amo e eu para o que você está falando para você e para os teus porque você vai fazer sozinha Quem é o cheio de me de dentro é o meu pai é o meu filho é o meu pai Nonta Mare me-a facut, toata lumea n'a vazut S-a dat zvumul prin oras, se puterea de suraj S-a dat zvumul prin oras, se puterea de suraj FIRE! 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 S-a dat zvumul prin oras, se puterea de suraj